Oi meu irmão, oi minha irmã, Deus abençoe vocês. Hoje eu queria falar sobre o tema Deus nos livrando no problema e não do problema. É claro que muitas vezes Ele nos livra do problema, mas algumas vezes Ele prefere nos livrar no problema, dentro do problema. Mas eu estou falando aqui de homens e mulheres fiéis que se colocam sob a direção de Deus, se colocam sob os cuidados de Deus e Deus pode conduzi-los da maneira que Ele quiser. E às vezes Ele coloca esses seus filhos em problemas para que o seu grande poder seja manifestado. Então, eu quero começar a falar para vocês a respeito de Israel, lá no deserto. Tentando atravessar, tentando chegar na terra prometida e foram levados pelo próprio Deus até na beira do Mar Vermelho. E aí não tinha como eles atravessarem. E o exército de Israel vinha atrás tentando de todas as formas destruir o povo de Israel, porque os egípcios se achavam enfurecidos contra o povo de Israel. Mas o que aconteceu? Deus, através de uma coluna de fogo, se posicionou entre o exército de Israel ou, aliás, entre o exército de Faraó e o povo de Israel, não permitindo que o exército de Faraó se chegasse até o povo de Israel para destruí-los. E também atrasou a roada dos carros de Israel, do exército de Faraó. E o Israel, através da palavra de Deus, viu na sua frente o mar se abrindo e atravessaram a pé seco. E o exército de Faraó, de todas as formas, foi tentar atravessar. E o que aconteceu? O mar fechou e destruiu de uma vez o exército de Faraó. Meu irmão, minha irmã, abro aqui um parênteses para dizer quando Deus te dá uma coisa, é seu, é sua. Não é daquele seu perseguidor. Se Deus coloca alguma coisa na sua vida, é sua, meu irmão. Deus abriu o mar, foi para o exército, para o povo de Israel atravessar. Eu estou agarrado nessa palavra exército. Foi para o povo de Israel atravessar. Não para o exército de Faraó. Eles agiram atrevidamente e colheram as consequências. Tudo bem, mas eu quero levar vocês agora lá para a beira do rio Jordão. Lá na beira do rio Jordão, o povo também precisava atravessar. E o rio Jordão, como diz na linguagem do caipira, estava bufando, estava de monte a monte, de um lado a outro, nos seus períodos de cheia. E o que Deus fez? Deus parou as águas do rio e o povo atravessou. Mais uma vez. Chegando do outro lado, tinha que transpor as muralhas de Jericó para chegar até na cidade, para tomar a cidade. Mais uma vez, Deus se manifestou, derrubando as muralhas. Meus irmãos, minhas irmãs, e são histórias conhecidas. Você pode checar na sua Bíblia que você vai encontrar. Mas agora eu quero te levar lá para o livro de Daniel. Daniel, homem fiel, homem temente a Deus. Homem que procurava a vontade de Deus em primeiro lugar. E o que aconteceu? Despertou a inveja daquele povo, porque Deus era com ele. O que ele falava se cumpria, e Deus se agradava dele, e o rei também se agradava. Então, aquele povo, aqueles conselheiros do rei, de maneira maldosa, sugeriu que o rei criasse um decreto, que todo homem que fizesse petição, ou a outro homem, ou a outro Deus, que não fosse o rei, deveria ser lançado na cova dos leões. O intuito desse povo era pegar Daniel. Mas não deu certo, porque Deus era com Daniel. Então, Deus não livrou Daniel do problema. Deus preferiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E lá, Deus esteve com ele. E lá, Deus foi grandemente glorificado. Deus, juntamente com Daniel. Tudo bem. Agora, quero levar vocês um pouquinho mais para frente, dentro do livro do profeta Daniel também. Os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, homens íntegros, homens tementes a Deus, o que que aconteceu? Foi erigida uma estátua de ouro, e quem não se curvasse diante daquela estátua, seria lançado na fogueira, acesa, aquecida sete vezes mais. E esses homens, conhecendo o Deus que tinha, conhecendo a intimidade deles com Deus, porque, meu irmão, minha irmã, para você ter fé em Deus, realmente você tem que conhecer a sua intimidade com Deus. Eu te digo que a sua intimidade com Deus, só você e Deus que sabe. Mas você tem que ter uma intimidade com Deus. Então, esses homens não se curvaram diante da estátua. Então, foram lançados na fogueira de fogo ardente. Mais uma vez, Deus não livrou os seus servos fiéis do problema. Preferiu livrá-los no problema. Manifestou-se grandemente, a ponto de que o próprio rei viu um quarto homem andando na fogueira. Para lá e para cá, tranquilamente. A única coisa que a fogueira fez foi queimar as cordas que os atavam. Mas nem chamuscou os seus cabelos. Ou coisas do tipo. Aqui, quero abrir um parênteses para vocês. Se eu não conseguir terminar esse vídeo por falta de espaço no telefone, por falta de espaço na memória do telefone, eu termino semana que vem. Mas vamos tentar terminar. Então, vamos lá. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu só queria dizer para vocês que nem sempre Deus prefere te livrar do problema. Se você é fiel, se você tem uma intimidade com Ele, se você confia nele, às vezes Ele permite você cair no problema para que o nome dEle seja grandemente glorificado. Eu queria chamar aqui a atenção de vocês para uma criança, uma criança da família, sabe? Que foi diagnosticado com uma certa doença. E nós caímos em oração pedindo para que Deus tivesse misericórdia dessa criança. e Deus agiu grandemente. E Deus agiu grandemente. Num outro exame, a criança foi dada como curada. Então, na minha família, digamos assim, Deus permitiu que problema surgisse para que o nome dEle fosse glorificado. Então, meu irmão, minha irmã, eu acho que eu atingi o objetivo aqui. O meu objetivo para você hoje, nesse tema, nesse assunto, é dizer para você, se você é fiel, se você é temente, se você acredita realmente em Deus, e Deus te permite cair num determinado problema, continue confiando. Ele vai se manifestar, vai te proteger, vai te livrar dentro do problema. E aí, a glória vai ser maior. muito maior. Porque Deus poderia ter manifestado e livrado Daniel, não permitido que Daniel caísse na cova dos leões. Mas o que ele fez? Ele permitiu. Deus poderia não ter permitido os três jovens hebreus cair na fogueira. Mas o que ele fez? Ele permitiu. Mas, porém, ele estava junto com eles ali, cuidando, protegendo, e não permitindo que o pior acontecesse. e o nome dele foi grandemente glorificado. E foi mostrado para aquele povo daquela época que aqueles homens tinham um Deus de verdade. E então, às vezes, ele permite coisas acontecerem na sua vida, na sua família, para ele mostrar para os seus vizinhos, para os seus contemporâneos, que você tem um Deus de verdade na sua vida. que o seu Deus não é de brincadeira. Seu Deus não é um retrato na parede ou coisas do tipo. Mas é um Deus que também não está na tumba, não está na cruz crucificado. Mas é um Deus vivo que interfere em seu favor. Te defende, briga a teu favor, e nada vai te atingir a menos que tenha uma bênção, como foi no caso desses três jovens, no caso do Daniel, no caso de Israel. No caso aqui citado, e também eu chamaria a você para ler a história de Jó, livro de Jó. Você vai ver o que é Deus agindo. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, Deus te guarde, e até semana que vem com um novo vídeo. Amém.